Queridos estudantes de Paul Brunton, aqui estamos novamente, a Gran e Mikael, para desejar para vocês um feliz ano novo. Sabemos que este ano que passou foi um ano difícil para todos nós. Em todos os lugares, em todos os países, uma crise planetária. Mas, nesses momentos, temos que lembrar que a realidade última, que a paz está sempre presente. Que o oceano profundo, que, em este profundo... O oceano... O profundo do oceano... Silêncio... O silêncio... O paz... O paz... O sempre presente. É sempre presente. Até breve. Até que nos encontremos novamente.